E após a confirmação da identificação de um suspeito da morte da universitária Dóris Terra, de 21 anos, em São Francisco de Paula, a titular da delegacia do município da Serra, Fernanda Saibel, afirmou nesta terça-feira que o homem é natural de canoas. Segundo Fernanda, a polícia civil está trabalhando de forma ininterrupta desde o desaparecimento da estudante de direito. Moradora de Porto Alegre, a universitária havia viajado até São Francisco de Paula para visitar familiares, como costumava fazer regularmente nos finais de semana. Estudante da Faculdade de Direito da PUC, Dóris era a filha do ex-prefeito de São Francisco de Paula, Sérgio Bandocca Foscarini, atualmente subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, em Estelho.